Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o labrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serás feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho olhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão, e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E, por isso, o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas, agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas, agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim, como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Livro de João, capítulo 15 Tchau, 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 Amém.